Olha, o rodeio de Rio Verde terminou com muita emoção e a tradicional queima de fogos. Cerca de 60 mil pessoas acompanharam a competição, que é considerada uma das maiores do país. Terço na mão, no pescoço e até amarrado no colete. Faltando pouco para os momentos mais decisivos do rodeio, o acessório indispensável dos peões é usado para se apegar à fé e controlar o nervosismo. Sou bastante ansioso, mas quando chego aqui no fundo eu procuro manter a calma, ficar bem tranquilo, focar bem, pensar de tudo quanto é jeito que o touro pode pular comigo, para eu conseguir ir lá e fazer meu trabalho, manter os 8 segundos. A competição começou com 30 peões, a porteira foi aberta e o cronômetro começou a contar. Vou puxando, puxando. Só 10 foram classificados para a final. Para alcançar o título de campeão, tem que ficar no mínimo 8 segundos em cima do touro. A adrenalina, a flor da pele, contagia o público e é de lá que os torcedores enviam as boas energias. É uma emoção a flor da pele, assim, ver aqueles bois montando, aqueles meninos, por exemplo, eles ficam apaixonados. Muita adrenalina. Muita emoção, muita emoção. O grande vencedor foi o paulista Ederson de Oliveira, que levou para casa 50 mil reais e o título de bicampeão do rodeio de Rio Verde. Entrou fechado, tá na mão, vai Lilo, volta no banho pra parar. Com certeza a gente vem treinando muito, né, treinando muito, montando bastante boi. Para chegar num rodeio bom desse aqui, a gente vai fazer um bom trabalho. Ganhar o rodeio de Rio Verde já é uma vitória grande, mas a gente ser bicampeão. Estou muito honrado. Além dos prêmios, os competidores deixaram essa edição com uma novidade. É que foi aprovado, em segunda votação da Assembleia Legislativa, um projeto de lei que equipara o peão de rodeio a um atleta profissional. O projeto segue agora para a sanção do governador Ronaldo Caiado. Isso é muito importante para ele, que dá uma segurança, né, perante ao recolhimento do INSS, às vezes um peão se machuca. Então ele está segurado agora também, de acordo com o novo regulamento, com a lei, que foi ratificada no estado de Goiás. De acordo com o Sindicato Rural, mais de 60 mil pessoas passaram pelas arquibancadas durante os quatro dias da disputa, que terminou com a tradicional queima de fogos. Cerca de 1.800 disparos iluminaram o céu de Rio Verde por oito minutos. Um espetáculo no céu que é apenas uma das atrações que fazem dessa competição um dos principais rodeios do país.